O crescimento corporal linear tem ampla dependência dos efeitos a longo prazo do GH, o hormônio do crescimento. Por meio de sua atuação direta, por exemplo via síntese proteica em diversos órgãos, como os músculos, o coração e o fígado, e de modo indireta, via participação de seus mediadores de efeitos somáticos, que são os fatores de crescimento semelhantes à insulina, especialmente o do tipo 1 na vida pós-uterina, que chamamos pela sigla de IGF-1. Nesse sentido, os níveis de IGF-1 dependem dos níveis de GH, e o par GH e GF-1 é crucial para o alongamento dos ossos, aumento do esqueleto. Que é um fator central para o crescimento corporal. E no nosso caso humano, tá? Algo evidente no nosso ganho de altura, de estatura. O outro IGF é o do tipo 2, mas esse IGF-2 é menos reativo aos efeitos do GH e é, na verdade, mais relevante para o crescimento na vida intra-uterina dos mamíferos. Bom, aqui vamos dar destaque ao IGF-1. Muito bem, a atuação do par GH e GF-1 no crescimento dos ossos representa seus efeitos osteogênicos, os quais impactam o tamanho do corpo. Agora, não é nosso objetivo, neste vídeo, explicar a fisiologia do osso, mas, inevitavelmente, é adequado considerar alguns detalhes aqui para entendermos as ações do GH no crescimento ósseo. Pois bem, todos os ossos estão sob ação do GH, mas, para o alongamento corporal, é crucial considerarmos alguns ossos em especial, como os ossos longos. Há exemplo do fêmur, na coxa, da tíbia, na perna, do úmero, no braço. Nesses ossos longos, observaremos crescimento tanto em espessura quanto em comprimento. E o crescimento em espessura e em comprimento, eles ocorrem por vias diferentes. E o crescimento em comprimento é o ponto-chave para o crescimento em altura, para o alongamento no sentido longitudinal do corpo do animal. Agora, a título de comparação, um osso chato, por exemplo, como aqueles que compõem o crânio, ele crescerá de modo análogo ao ganho de espessura de um osso longo. Bom, vamos brevemente nos familiarizar com os elementos gerais que constituem um osso longo. Considera-se um osso longo quando uma dimensão supera muito as outras, o comprimento supera muito a altura e a espessura do osso. Em crianças ou mamíferos juvenis, o local de crescimento ósseo no plano longitudinal é um local que a gente chama de plaque pifisária, indicada aí para você, que é cartilaginosa. Assim, o osso juvenil acaba ficando dividido entre epífises e a parte central, a diáfise, justamente por essa porção cartilaginosa aí que a gente chama de plaque pifisária. Após a puberdade, as epífises se encontram soldadas à diáfise e o osso não consegue mais crescer sob o efeito do GH. Encontramos, basicamente, duas organizações tecidoais nos nossos ossos. O osso esponjoso comum nas epífises, mas na superfície temos osso compacto. Na diáfise, há a formação de uma cavidade, a qual chamamos de cavidade medular. E a cavidade medular abriga a medula amarela, composta basicamente de adipócitos, e a medula vermelha, que é aquela responsável pela produção de células sanguíneas. Ela é um órgão hematopoético, mas não está representado no esquema para a gente. Aí você só vai ver a medula amarela. Mas, falando em coisas relacionadas ao sangue, podemos ver ali os vasos, que conferem um aporte de sangue para o tecido ósseo, assim como escoa o sangue que entrou no tecido ósseo de volta para a circulação sistêmica. Muito bem, o revestimento conjuntivo dessa porção interna da cavidade medular e da porção externa do osso nós chamamos, respectivamente, de endósteo e periósteo, considerando que esses revestimentos ainda têm natureza conjuntiva. Um osso longo e outros tipos de ossos que não são longos, mas que sofrem processos similares, como as vértebras, têm algumas características que temos que mencionar rapidamente aqui para entendermos os fenômenos que tangem o crescimento ósseo. Muito bem, nesse sentido, o local-chave para o crescimento longitudinal desses ossos são as placas ou discos epifisários. A ação do GH para o alongamento do osso se deve a seus efeitos na placa epifisária. Contudo, se estamos falando de um crescimento em espessura, em circunferência, as ações do GH se associam mais ao tecido de revestimento externo do osso, periósteo. E esse tipo de crescimento associado ao periósteo é também, de maneira análoga, o modo de crescimento observado em alguns outros tipos de ossos, como, por exemplo, os ossos chatos do crânio. A placa epifisária é composta por algumas zonas com funções fisiológicas diferentes para o alongamento dos ossos. Vamos ver elas no nosso esquema aqui, a partir da epífise até chegar na diáfise. Primeiro, a zona de reserva é a região mais próxima da extremidade epifisária da placa e contém pequenos condrócitos dentro de uma matriz, que é cartilagem e alina. Esses condrócitos não participam do crescimento ósseo, mas fixam a placa epifisária ao tecido ósseo sobrejacente à epífise. Depois dessa porção, temos a zona proliferativa, que é a próxima camada em direção à diáfise e contém pilhas de condrócitos ligeiramente maiores. Aqui vemos intensa mitogênese induzida pelo GH via o IGF-1, que consiste na formação de novos condrócitos para substituir aqueles que morrem nas proximidades da extremidade diafisária da placa. Muito bem. Os condrócitos das camadas seguintes, a zona de maturação e hipertrofia, são mais antigos e maiores que os da zona anterior, os da zona proliferativa. As células mais maduras estão situadas mais perto da extremidade diafisária da placa. O crescimento longitudinal do osso é um resultado da divisão celular na zona proliferativa e da maturação das células na zona hipertrófica, na zona de maturação. A maioria dos condrócitos na zona da matriz calcificada, que é a porção mais próxima das diáfises, morrem em determinado momento. Por quê? Porque a matriz em torno deles se calcifica, restringindo o acesso deles aos nutrientes. Muito bem. O aumento no comprimento de um osso resulta da adição de novas células nas áreas adjacentes das diáfises ósseas. Esse processo é estimulado pelo GH e pelo IGF-1. Tanto pelo IGF-1 produzido pelo fígado, sob a influência do GH, que se torna sistêmico e, portanto, age de modo hormonal, afetando a placa hiperfisária, quanto por aquele IGF-1 secretado pelos condrócitos da placa hiperfisária, também induzido pelo GH, o qual age de modo local nesse caso. Portanto, temos também uma atuação parácrina. Esse processo que se dá na placa hiperfisária depende inicialmente dos condrócitos, que, por sua vez, produzem cartilagem. Quando o GH aumenta sua influência via seu mediador, o IGF-1, na placa hipifisária, ele o faz exatamente induzindo com que os condrócitos se hipertrofiem, ou seja, aumente de tamanho e sofram também hiperplasia, ou seja, aumente em número. Isso promove a expansão dessa região da epífise. Agora, na medida que nova cartilagem é formada, os condrócitos mais próximos à diáfise óssea morrem, como já falamos, devido à calcificação da matriz cartilaginosa do local. E como evento-chave seguinte, os osteoblastos da diáfise migram para essa região calcificada e começam a converter cartilagem em tecido ósseo. Paralelamente, capilares penetram nessa mesma zona a fim de manter o aporte de sangue e nutrir o tecido ósseo. A consequência desse processo é o crescimento do osso. De modo global, por conseguinte, o efeito conjunto do GH no crescimento do esqueleto e de outros tecidos moles, como os próprios músculos, gera o crescimento corpóreo. Agora, o osso vai parar de conseguir crescer sob a ação do GH no final da puberdade, num processo chamado de fechamento da placa epifisária, algo que ocorre pela influência dos andrógenos e dos estrógenos, ou seja, pela influência dos hormônios sexuais. Além dos osteoblastos, que, como vimos, são responsáveis pela formação da massa óssea, temos também outras células, e no caso aí destaco os osteoclastos, que são responsáveis por degradar osso, algo que chamamos de reabsorção óssea. De fato, às vezes é crucial retirar minerais do osso para estabilizar as concentrações sanguíneas de certas moléculas, como o caso do cálcio ionizado. Assim, essas células são cruciais ao fazerem isso, ao reabsorverem o osso. Mas os osteoclastos são importantes também ao participarem do processo de aumento em espessura do osso. Como assim? Muito bem. De modo geral, sob a influência do GH e GF1, o aumento da circunferência é causado pelos osteoblastos, que depositam tecido novo nas superfícies externas do osso. Paralelamente, os osteoclastos reabsorvem osso na superfície interna, lá no canal medular. Então, interessantemente, pela ação dos osteoclastos, temos aumento do diâmetro da cavidade óssea, ao passo que pela ação dos osteoblastos, temos aumento do diâmetro total do osso. Agora, como o perímetro externo é maior que o interno, temos ganho de resistência, porque mais osso é depositado do que degradado, ao mesmo tempo que não ocorre aumento excessivo de massa, visto que teve um pouquinho de degradação de massa óssea internamente, fruto da ação dos osteoclastos. E, acredite se quiser, uma estrutura cilíndrica de massa similar é mais resistente a forças mecânicas, se for oca, ao invés de maciça. Por isso, o osso é bem resistente, mesmo sendo o oco. Muito bem. Analogamente, esse é o mecanismo que leva ao crescimento de ossos chatos, como os ossos do nosso crânio. Esse perfil permite o crescimento do osso na porção externa, fruto da ação dos osteoblastos, ao passo que confere espaço para o crescimento do cérebro internamente, graças à degradação de osso gerado na superfície interna pelos osteoclastos. Claro que os osteoblastos podem gerar osso na porção interna. É dessa maneira que a gente, por exemplo, se recupera de uma fratura. Mas, no que tange o crescimento ósseo, esse é o padrão central, o padrão geral que determina o processo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL